Todas as horas do culto é muito importante, porque a gente vê o desejo das meninas conhecerem mais a Bíblia. E nesse semestre que passou, nós trabalhamos com cursos bíblicos, onde elas estudaram, conheceram mais temas da Bíblia, e assim então houve um interesse maior delas no estudo da Bíblia. Houve um interesse maior na presença dos cultos também. Então é muito importante essa parte espiritual que nós temos aqui, esse contato que nós temos aqui com o aluno, de levar o conhecimento da Palavra de Deus para eles. Eu vim para o IAP porque eu conheci pela internet, pelos amigos meus. Aí eu gostei do IAP, vim para cá, mas então, eu não conhecia a Igreja Adventista, não conhecia nenhuma religião, nunca fui para nenhuma igreja, porque eu nunca fui obrigada pelos meus pais. Então eu nunca, assim, conheci nada sobre a Palavra de Jesus, era bem pouco. Rezava assim, um pouco, assim, só agradecia mesmo. Então quando eu vim para o IAP, eu aprendi muita coisa, não só o Colégio Adventista, mas também a religião. Eu acabei gostando. Estava começando a fazer estudo bíblico, para quem sabe um dia eu me batizar. Comecei a ter culto, comecei a ir para a igreja, comecei a gostar. Mostraram muita coisa na Bíblia para mim, eu vi que era verdade, não era coisa que só estavam falando para mim. Então eu não gostei só do Colégio, eu gostei também da religião Adventista. Eu tenho certeza que os cultos no residencial feminino pela manhã e também no fim da tarde, nos ajudam a ter uma maior comunhão com Deus, assim, que no fim se torna um alicerce na nossa vida, né? Para todas as outras etapas que a gente tem também pelo dia. O desafio é porque tem que ser um culto dinamizado, um culto diferenciado, para eles se sentirem motivados a estarem acordando cedo e a estarem presentes nos cultos. Graças a Deus, nós temos 100% de presença dos alunos. Já percebemos um resultado muito grande nestes alunos que não são Adventistas. Surpreendi um dos alunos ligando para sua mãe dizendo eu já estou pensando em me tornar um Adventista do sétimo dia. Isto é muito satisfatório para nós que estamos liderando este grupo de jovens que estão crescendo espiritualmente. Eu acho legal que é uma oportunidade, assim, de a gente estar mais perto de Deus e a gente faz as orações, assim, a gente troca ideias. Também é legal quando os monitores deixam a gente fazer o nosso próprio culto. Esse projeto, ele visa alcançar aqueles alunos ainda não Adventistas. Então, nós lançamos um desafio para os nossos alunos, que cada aluno adotasse um outro aluno não Adventista e estudasse a Bíblia com ele. Então, esses alunos, eles começaram a dar os estudos bíblicos. E isso eles têm feito, assim, de forma muito criativa. Alguns têm chamado seus colegas, eles têm ido à sala de aula. Nós temos aí, aproximadamente, de 47 a 50 alunos já ministrando estudos bíblicos. E os que estão recebendo já ultrapassam 60. Eu estou estudando com uma amiga minha. A gente faz como se fosse uma atividade na aula de religião. Aí a gente tira as dúvidas, ela pergunta, eu respondo. Às vezes eu acabo aprendendo com ela e a gente continua, assim, até terminar o curso. Eu espero que a gente consiga terminar, né? Que ela aprenda e acaba se decidindo. Eu também estou fazendo parte desse projeto, né? Que é mais do que só uma tarefa, é um desafio. Estar arrecadando pessoas para Cristo. Eu estou trabalhando com uma pessoa agora e tem sido muito bom para mim e para ela também. Só em saber que eu estou levando Jesus a mais um quarto aqui no IAP, e isso já me deixa muito feliz. Aqui no IAP, pela primeira vez em minha vida, eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com um amigo não-adventista, com a Sara. Tudo começou de uma forma bem descontraída. Nós estávamos conversando e eu vi que ela tinha curiosidade por saber mais de Jesus e das verdades bíblicas. E motivado, então, pelo professor de religião, o pastor Izeir, eu comecei a dar estudos para ela. E foi muito gratificante para mim, uma alegria imensa, quando ela se decidiu pelo batismo e eu pude vê-la entregando a sua vida a Jesus através das águas batismais no fim da semana de oração. Há um ano atrás, cheguei aqui no IAP para estudar. Não sabia que existia colégio interno no Brasil, nem muito menos adventista. Cheguei aqui no colégio, o pastor Braz me recepcionou, fui acomodado, explicou para mim o que era a igreja, foi explicando para mim como era o esquema daqui. Aí comecei a fazer amizade, galera, estudar. Aí fui pensando, se eu estou no colégio adventista, vou querer ter estudo bíblico para saber como é a igreja, como é a filosofia do colégio. Aí voltei esse ano, gostei, teve semana de oração. Falei, eu vou batizar, peguei e liguei para minha mãe. Ó mãe, qualquer hora você pode ter notícia que eu vou me batizar. Ela, não, tudo bem meu filho, você sabe o que você faz. Falei com o pastor Braz, ele nem acreditou, acho que na hora que eu falei que eu queria me batizar. Peguei, sábado de manhã mesmo, me batizei, minha mãe viu meu batismo, chegou a vir aqui no colégio, estou estudando a bíblia hoje. E encontrei, eu acho que a real felicidade aqui, como diz naquela música lá. Quero seguir a igreja, quero ser fiel. Quando cheguei aqui, eu já esperava o apoio que eles tinham me dado, mas eles foram além. Tenho conversado com os pastores, eles têm dado os conselhos, mostrando o que realmente é ser um pastor. Cada culto, cada palavra amiga de um pastor, de um amigo, tem me mostrado que esse é o chamado. Estou me chamando para ser um pastor. O colégio está fazendo uma parte fundamental na minha formação como um futuro teólogo. Esse é o grupo de aspirante ao Ministério Evangelístico. Jovens alunos, tanto do ensino médio como da faculdade, e professores e moradores da região ali do IAP. Estamos agora em Doutor Camargo, uma cidade próxima do IAP. Nós estamos realizando 50 estudos bíblicos. 50 famílias estão sendo visitadas por alunos do IAP, os quais recebem estudos bíblicos. Aqui os alunos podem sentir o poder de Deus na vida deles e sentir que eles são importantes e que o trabalho deles faz a diferença na vida das pessoas. Nós temos visto, ao longo do tempo que nós estamos trabalhando nesse projeto aqui em Doutor Camargo, que as experiências que esses jovens estão tendo com essas pessoas estão sendo maravilhosas para eles e para a vida espiritual deles. Todos os sábados à tarde nós saímos com as crianças, cantamos hinos com elas, e através disso nós passamos a mensagem de Deus, desenhamos com elas e contamos historinhas também sobre a Bíblia. Eu particularmente me sinto muito feliz com isso, porque toda vez que eu volto para o IAP, depois que eu sair daqui com essas crianças, eu sinto um privilégio muito grande de ter passado a mensagem de Deus e ter deixado um pouquinho de alegria com elas. Hoje a gente esteve lá numa classe bíblica, que são três pessoas, e uma não estava, mas estivemos lá com as duas, e foi maravilhoso, que é a Dona Maria Aparecida e a Dona Maria. Então foi muito legal, ela sempre conta as experiências dela, todo final despedida, a gente pede oração e passa a semana orando por elas, sempre por alguma coisa especial. A maioria dos parentes dela usam bebidas alcoólicas, e nós estamos orando por eles, e ela tem visto a diferença na vida deles. Para nós é um prazer poder estar acompanhando esses estudos. Eu estou fazendo um trabalho que eu sei que é um trabalho maravilhoso, que é de levar o Evangelho para as pessoas que estão cedendo. Eu estou gostando bastante de estar dando estudo bíblico. Olha, as reações das pessoas são muito interessantes, tem pessoas que são sedentas da Palavra de Deus. E a gente se sente feliz na questão de estar mostrando as pessoas da breve volta de Jesus. A Igreja de Vatuba possui uma carência de membros e também de programação. E aqui no colégio nós temos alunos talentosos e também dispostos a trabalhar para Deus. Com isso, lá em Vatuba eles podem pregar, podem cantar, podem dirigir a escola sabatina, que além de estudar, aqui no IAP eles podem também testemunhar do amor de Deus. Lá onde eu morava eu tinha a oportunidade de pregar. E quando eu cheguei aqui no IAP eu achei que tudo isso estava acabado, que eu ia ficar só no meu quarto. Mas eu vi que aqui eu tinha a oportunidade de pregar, numa igreja não tão grande como o IAP, mas aqui em Vatuba. E aqui eu tenho a oportunidade de pregar, de exercer esse dom que Deus me deu. Na realidade a Igreja de Vatuba é uma igreja pequena, em proporção de membros. Temos apenas seis famílias. Os alunos do IAP é muito importante para a igreja, porque nós não temos pessoas suficientes para a realização dos programas. Por exemplo, às vezes escola sabatina, carta missionária, pregar domingo, quarta e sábado. Então esses alunos têm trazido uma contribuição muito grande para a Igreja de Vatuba. E nós agradecemos e que eles nos tenham ajudado de uma forma muito especial. Na minha igreja eu era diretora JA. Ao chegar no IAP eu pensei que não teria a oportunidade de estar ajudando na igreja com alguns trabalhos missionários. A gente recebeu a oportunidade de vir para a Igreja de Vatuba para estar ajudando a igreja e fortalecendo ela também. E é onde eu encontro paz e gosto muito de ficar com os meus amigos. Eu acabei de chegar no IAP, já estou participando na igreja, que eu estou me sentindo útil já. De primeira eu já estou participando numa igreja que eu nunca tinha feito isso. Eu nunca me senti tão importante. Quero apresentar para você a Igreja do IAP. São 700 jovens conectados com o maior objetivo da juventude adventista, salvação e serviço. Esta é a grande força da nossa igreja. É a força da juventude. É energia, ação, fé, desenvolvimento e trabalho. Assim sendo, juntamos os nossos ministérios para envolver o nosso jovem. Os alunos têm a oportunidade de participar, de poder dar sua opinião, poder ter um diálogo aberto. Como, por exemplo, no programa Te Vejo na Sexta, existe um rodízio enorme de alunos. Os alunos se sentem à vontade de dizer, de discutir sobre os assuntos que são explanados. Eu tive a oportunidade de participar desse programa e foi muito gratificante para mim, porque um assunto que eu não sabia totalmente, consegui compreender através da ajuda do pastor e das perguntas que foram explanadas ali, junto com os meus colegas e comigo. Dentro da igreja, estou aprendendo, aprimorando cada dia mais esse cargo que é o braço direito do pastor. Eu agradeço muito à igreja do IAP e ao internato que me considera essa oportunidade de ser um dos anciões jovens aqui do IAP. Uma das coisas que mais me agradam no colégio é o fato de que, além de eu poder estar complementando a minha vida acadêmica, eu ainda posso estar complementando a minha vida espiritual, dedicando alguma parte do meu tempo a trabalhar na casa de Deus. Também auxiliar no serviço de diaconisa, organização e bom funcionamento da igreja. Nós temos aqui a oportunidade, então, de estarmos nos preparando para amanhã ou depois, para as igrejas nas quais formos fazer parte, quando sairmos daqui, nós, então, podermos auxiliar na organização e bom funcionamento da mesma. Meu sonho era cantar no coral de colégio interno. O IAP foi uma das fortes influências da minha vida. E assim que eu tive a oportunidade de vir para cá, eu agarrei com todas as forças essa oportunidade. E desde que eu cheguei em 2003, eu me envolvo com a música, cantando, participando de louvor do grupo que eu faço livre, que eu canto, do coral Novo Canto, com o pastor Jader. O IAP tem grandes oportunidades de crescer aqui dentro. Como eu cresci musicalmente, com certeza eu cresci espiritualmente também. O IAP tem grandes oportunidades de crescer aqui dentro da minha vida. A igreja do IAP não é formada por alunos. A igreja do IAP é formada por jovens filhos de Deus que pertencem à sua família nesta terra. A igreja do IAP é formada por alunos. A igreja do IAP é formada por alunos. A igreja do IAP é formada por alunos. Obrigado.